E aí, adivinha onde eu estou? E aí Essa é a cidade de Bocaiúva do Sul, 50 quilômetros ao norte de Curitiba. Local de natureza exuberante e no meio da maior área de mata atlântica ainda preservada no mundo. Para se chegar a Bocaiúva do Sul, saindo de Curitiba é muito fácil. Basta pegar a BR-476 sentido norte, famosa Estrada da Ribeira, e logo após o município de Colombo já se encontra a cidade de Bocaiúva. Na mesma estrada, logo após o centro do município, existe um local ideal para quem procura tranquilidade e uma reconexão com a natureza. Eu estou falando da eco-pousada Vale do Ribeira. Para quem procura um clima de serra em meio às montanhas e muito conforto, achou o local certo. Imagine só acordar cedinho e ter essa visão típica de inverno. Um lago todo encoberto por uma névoa por conta do frio da montanha. Uma cena típica de serra, pertinho de Curitiba. O lago é o cartão postal da pousada e fica de frente para os 20 chalés da montanha. Um local surpreendente e que com certeza vai superar as suas expectativas. Estou aqui com o seu Júlio, que é o proprietário aqui da região. Seu Júlio, primeiro de tudo, qual foi a ideia de comprar esse pedaço de terra aqui na região de Bocaiúva do Sul? E por que Bocaiúva do Sul? O que te chamou a atenção aqui na região? Mais pelo relevo da terra, né? Aqui é uma área de serra, uma área bastante montanhosa e é onde tem belezas muito ricas, vamos dizer assim, em água, em mata, em arocária. Então é isso daí que me atraiu para esse lado aqui. A gente percebeu que tem bastante araucária nativa aqui na região. É uma floresta que geralmente a gente nem vê mais na cidade grande, né? Sim, essa floresta é preservada hoje com uma RPPN de 100 hectares, onde a gente faz a preservação do papagaio e do peito roxo. Essa então é mais um benefício que a pousada aqui faz na região, que é preservar essa espécie que é ameaçada de extinção, né? Sim, é uma espécie ameaçada de extinção e que com essa RPPN eu consigo preservar ela para sempre. E esse clima de fazenda que o senhor propicia aqui para os seus hóspedes, até para vocês mesmos, o senhor sempre gostou disso? Sim, vamos dizer assim, é do sangue. Tá no sangue? Eu nasci na região do Rio Branco do Sul, me criei ali. Então vamos dizer, essa parte mato, terra, preservação está no sangue. Bom, o senhor estava me explicando que aqui já teve outro nome antes. Sim, aqui iniciou em 2003 a pousada com o nome pousada, fazenda Ribeirão das Pedras. Então aqui era uma fazenda mesmo, criava-se gado, porco, né? Então era voltado à fazenda e com isso o turismo rural. Depois de passar um tempo, a pousada fechou, né? Então aí eu voltei novamente a administrar a pousada. E repartizou ela. E foi colocado então outro nome, que é o Eco Pousada Vale do Ribeira. E a gente passou para uma parte bem ambiental mesmo, né? E o senhor gosta mais de ficar aqui ou na cidade? Aonde que te agrada mais? Se eu pudesse, ficaria direto aqui. Direto aqui. Tranquilidade. Tranquilidade. Se vive melhor, né? O ar mais puro. E essa conexão com os animais, né? Chega tarde, os papagaios. É muito diferente. E o que o senhor mais gosta de propiciar para o turista que vem aqui na região? Tem várias atividades aqui dentro da pousada. Sempre conectando a pessoa com a natureza. Sempre conectando a pessoa com a natureza, que é a pegada do eco, né? E o que mais me chamou a atenção, muito perto de Curitiba, e mesmo assim a gente vive todo esse clima, esse ambiente de fazenda, parece que estamos a quilômetros da cidade, no entanto, a gente não está aqui, 50 quilômetros de Curitiba. 50 quilômetros de Curitiba. Você já pode ter uma experiência dessa, que é um fogo de chão, ficar totalmente conectado com a natureza, né? E o senhor tomando o seu chimarrão. Sim. Boa. Bom, então eu vou querer conhecer um pouco mais de tudo que a pousada oferece, passar esse dia gostoso aqui e fazer o convite para você que está assistindo o Viaje Mais, que venha conhecer a Eco Pousada Vale do Ribeira, pertinho de Curitiba. Menos de 50 quilômetros aqui no município de Boca Iuba do Sul, você vai ter uma experiência incrível se reconectando com a natureza da região. Pertinho aqui. Gosta de floresta de araucária? Gosta de vivenciar uma experiência com os animais? Venha para cá que você não vai se arrepender. Música Música O objetivo do local é aproximar os hóspedes com os animais, e principalmente com os cavalos, extremamente mansos e dóceis. Vinícius, funcionário aqui da pousada. Vinícius, você que lida com os cavalos aqui, direto com os animais? Lido. Todos são tranquilinhos aqui? São todos. Qual que é esse aqui que está atrás da gente? Esse aqui é o Faísca. Esse aqui é o Faísca? É, mas sim. Isso é lindo. Tranquilo, a balgada com ele. Aonde a gente vai hoje? Hoje nós vamos lá para a cachoeira. Na cachoeira? Na cachoeira nós também. Quanto tempo é o percurso? Dá uma hora e vinte minutos mais ou menos. Uma hora e vinte? Nossa, bastante? E tudo? Cavalgada. Tudo cavalgada. Então beleza, vamos lá então? Bora. Depois de alguns minutos de aproximação, toda a equipe do Viaje Mais decidiu dar uma voltinha nos animais. Um passeio muito agradável, e que eu recomendo para aquela pessoa que nunca teve uma experiência com cavalos antes. Pois por serem muito mansos, tornam esse primeiro contato incrível e bem tranquilo. Tchau. 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 A Eco Pousada ainda conta com pôneis, uma ótima opção para aproximar as crianças pequenas na lida com os animais. Tô aqui com a Mara, que é a esposa do Júlio. Mara, o que você está segurando aqui, esse bebezinho? Ai, um coelhinho lindo. Ele nasceu aqui? É. E como é que é a questão dos animais aqui? É assim, ó. Tudo tratado com muito amor e carinho. E esses cavalos aqui atrás, quantos cavalos vocês têm? Acho que nós estamos com 23 cavalos no momento. 23 cavalos. Todos fazem parte da cavalgada, ó. Até o boi tá participando aqui da entrevista. Alguns não, alguns são de lida só, né? Aham. De pessoal jamais treinado. Mas a maioria é de cavalgada. E esse carinho com os animais, gosta muito? Eu sou apaixonada. Foi um dos motivos pra vir pra cá também e fazer esse cuidado com os animais. É, na verdade partiu mais do meu marido, né? Do Júlio, essa ideia de pousada, de campo, turismo rural. E a gente, família, comprou a ideia junto. E essa proximidade com os animais fica evidente nos mais diversos cantos do local. Além dos cavalos, a propriedade conta com ovelhas, perus e até vacas ficam soltas. A prova da mansidão dos animais e da aproximação com os humanos é que eu mesmo consegui alimentar uma vaca bem de perto. Outra pegada do local é a prática da pesca esportiva. Tanto o lago principal quanto os tanques contam com muitos peixes. E a pousada atrai muitos adeptos ao esporte. Tô aqui com o Marcelão. O Marcelão gosta de vir aqui na pousada sempre pescar. Qual que é a diferença? Você pratica a pesca esportiva. Qual que é a diferença pra pesca comum? A pesca esportiva a gente usa isca artificial, né? E a gente pega o peixe e devolve pra água, pra outra pessoa depois poder pegar também. Nunca com a finalidade de levar pra consumir, então? Sem a finalidade de consumir. Sempre soltando de volta na natureza. Pesca e solta de volta. E aqui pega muito peixe? Esse lago aqui é mais pra pesca da traíra. Aí tem outro lago que faz a pesca de dourado. Tem o lago também pra pesca do black bass. E o que você já pescou hoje aqui? Hoje só estamos pescando traíra. Pescou três traíras já? É, eu e minha esposa a gente pegou três traíras. Vamos então fazer a soltura delas? Vamos fazer a soltura. Música Música E agora falando em conforto, a Eco Pousada Vale do Ribeira conta com 20 chalés na montanha. Todos com dois quartos, ideal para até quatro pessoas. Alguns chalés contam com um delicioso ofurô dentro de um dos quartos. E nos dias mais frios, a lareira acesa na sala dá um toque todo especial na sua hospedagem. Seu Júlio, não tem como deixar de não perceber quão aconchegante é esse chalés. Ainda mais com uma lareira, então não importa o frio que faça, né? Turista pode vir que vai ser bem acomodado. Quantos chalés tem aqui na pousada? São 20 chalés. 20 chalés. Todos com lareira? Todos com lareira. Tem quatro chalés com um furô. Esse aqui é o Mondeiro. E o restante são sem furô, né? Mas tem o mesmo conforto, o mesmo design do chalé, a mesma planta, né? Temos dois chalés que são preferencial para portadores, necessidades especiais. A pousada, ela funciona de quinta a domingo. E sempre com diárias. A pessoa pode vir de quinta a domingo, ou de quinta para sexta, ou sábado. Então, aí fica a gosto do cliente, né? A possibilidade de reunião. O inverno é o nosso, vamos dizer assim, alta temporada, né? É onde o pessoal vem, vem curtir uma lareira, curtir um vinho. Ideal para receber uma família, então. Ideal. Tá aí. Quer vir curtir um final de semana maravilhoso aqui do ladinho de Curitiba? Tá frio? Quer curtir um ambiente de serra, um clima aconchegante? Não preciso falar mais nada, né? Vem aqui para a Eco Pousada Vale do Ribeira. Tchau. 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 E é claro, quando você pensa em Hotel Fazenda, vem logo na cabeça as delícias da cozinha. E na Eco Pousada Vale do Ribeira não podia ser diferente. Um café da manhã de dar água na boca, com muitas opções, doces e salgadas. E na hora do almoço, outra visão maravilhosa. O banquete de comida tropeira, típica de fazenda, é de dar água na boca. Catiane é confeiteira aqui da pousada e responsável por essa cozinha maravilhosa que a gente pode ver aqui. Catiane, quanto tempo você trabalha aqui? Já faz dois anos já. Dois anos. Qual que é o estilo de comida que vocês oferecem aqui na pousada? Ah, é mais um estilo campeiro mesmo. Campeiro? Bem comida de fazenda. E o que que não pode faltar na comida de fazenda? Ah, muito amor, muito carinho, né? Que é o que a gente oferece para os nossos clientes. E o prato principal? A costela. Costela. Não pode faltar a costela. Costela fogo de chão? Costela fogo de chão, costela de forno mesmo. Essa daqui, aham. Essa então, todo final de semana tem aqui na pousada? Todo final de semana tem aqui. E é a que os clientes mais pedem. Isso, é a que os clientes sempre pedem. A gente sempre tenta fazer ela para servir para os nossos clientes. E aí E aí E aí E aí Depois do almoço Nada melhor para relaxar Do que um passeio de pedalinho Pelo enorme lago da pousada Falando em áreas recreativas A pousada conta com playground, sala de jogos E uma bela piscina de frente para o lago Ótima para os dias quentes Do que um passeio de pedagógrafo Áreas como essa aqui em Bocaiúva do Sul ficam exatamente no coração da maior área de Mata Atlântica remanescente e preservada do mundo. Por isso a importância de locais como esse, a Eco Pousada Vale do Ribeira, para que se mantenha preservado esse local e, é claro, toda essa biodiversidade que é a mais rica do mundo. Dá só uma olhada! Mata Atlântica 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 do local. Ele dura em torno de uma hora e te leva para dentro da área de proteção ambiental da propriedade. Lá se pode apreciar belas imagens como a da Cachoeira das Bromélias e quem sabe no calor até arriscar um banho gelado. Para passar um final de semana agradável na pousada, basta entrar em contato nas mais diversas formas, seja via WhatsApp ou Instagram. Música 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 Gostou de conhecer um pouco mais da cidade de Bocaiúva do Sul pertinho de Curitiba e da ecopousada Vale do Ribeira? Perdeu alguma parte do programa ou quer revê-lo? Entre em nosso Facebook, ViajeMais.tv Quer receber dicas de viagens, conferir belas paisagens e participar das melhores promoções? Siga-nos no Instagram, ViajeMais.tv Eu te espero no próximo programa com um novo Viaje Mais na sua tela. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri